Paulo Silva e convidados Olá amigo, você que acaba assistindo constantemente, quer pela TV Curuçá ou outras emissoras, o programa Luar Centanejo Eu sou o Paulo Silva, que está fazendo a distribuição do programa para todo o Brasil E agradece em nome da própria produção do programa, onde é gravado no Paraná, o Paulo e também a Dirce Mariana, a apresentadora Por nos trazer a cada semana, esse evento musical, que realmente representa as músicas de origem aqui do nosso país E vamos ao programa de hoje Programa Luar Centanejo Olá minha gente, mais um dia, mais uma semana gostosa com o programa Luar Centanejo com Dirce Mariana e Luar com vocês Vem aí para cantar gostoso para vocês, vem fazer a festa Eles cantam, encantam e vocês vão ficar encantados, porque cantam muito É Johnny e César, ele é bem de longe, ele é do Rio Grande do Sul Ele andou a noite toda para vir cantar para vocês e para mim, gente, não saia daí não, porque é muito bom É um pezinho lá e outro cá é já já Programa Luar Centanejo Oferecimento Atenção cantores de todo o Brasil Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo No programa Luar Centanejo com Dirce Mariana Liga, fala com Dirce Mariana, fala com Luiz Carlos e venha participar É muito gostoso e é muito bom estar aqui Muita música, boa prosa e o melhor para você Ligue agora pelo WhatsApp, código diário 44999512523 Programa Luar Centanejo Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua falta Vou tirar do meu coração esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua falta E ouvindo demais sua falta Vou tirar do meu coração esse amor que me mata Vou tirar do meu coração esse amor que me mata Vou tirar do meu coração esse amor que me mata Ah, mas esse amor mata mesmo Vem de tão de longe para buscar o meu amor O que mais vocês querem? É o prestígio do programa e da apresentadora E de toda a equipe também, né? Obrigado pelo carinho Olha, Johnny e César de Gravataí, Rio Grande do Sul Escaparam dos negócios lá e estão aqui com a gente Fugimos da enchente e estamos dando um rolê pelo Paraná Passou beirando vocês lá, hein? Lá foi complicada Foi uma coisa de Deus mesmo, hein? É, foi complicada a situação Mas graças a Deus o gaúcho é muito guerreiro Ele vai superar isso aí Nós vamos superar isso aí Com certeza Se Deus quiser Tanto é que vocês estão aqui com a gente, né? Exatamente Cantando e fazendo a festa Seja bem-vindo, meu querido Tudo de bom para você Obrigado, minha flor Obrigada, eu digo Mais uma vez prometemos e voltamos, né? Nesse programa maravilhoso Falei? É isso aí, né? Que bom Sabe por que eu não esqueço de vocês nunca? Pelaquela palavra que você deixou no ar, assim Dirce Você vai chamar mais para voltar aqui de novo? Eu quero voltar Lembra-se que você chamou isso aí? Lembro, sim E falei, olha, ele gostou do meu programa Então ele vai voltar Com certeza Que maravilha, gente É bom demais Mas vamos cantar mais um Depois, na altura dos acontecimentos Nós vamos falar Vou abrir o programa também ainda, tá? Certo Vamos cantar mais um? Vamos mais uma Então vamos Vamos lá Gente, ó Pra mim e pra vocês é só festa Vamos que vamos Madrugada fria E eu aqui na rua Afogando as mágoas Já tentei ligar Perdi perdão De procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu fogo Sem teus beijos Teus teus calor Brigo com a solidão Dou uma de machão Duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é o seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Já tentei ligar Perdi perdão De procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu fogo Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão Dou uma de machão Duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é o seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Bondade sua, muito obrigado Voltaram com tudo agora, hein? Nós estamos tentando fazer O nosso melhor Para entregar ao grande público E a você principalmente Que nos dá essa oportunidade De estar no seu programa Mais uma vez Não é a mim não Nós vamos entregar Para o mundo todo Onde quer que alcança a TV Onde quer que alcança celular Onde quer que alcança tudo de nós Vai para lá No interior e no exterior Então nós estamos fazendo o mundo E para começar também A TV Braga Aliás, a TV Brasil Riques de Cascavel Todos aos sábados e aos domingos A partir das 14 horas Gente, vocês não percam Porque o Luar Sertanejo Está rebentando para o mundo todo aí Então vocês não percam também E como o Alex, né? Todos os sábados e os domingos Também a rede PSS Rádio E TV São Paulo Com o Paulo Silva O Paulo Silva Que está mandando nós Para o exterior Para toda parte Onde que der Que legal Então, Paulo Silva Um beijo Todo carinhoso para você E para todos aqueles Que acompanham a nós aí Bom demais, meu amor Também a TV Curuçado São Paulo Salgado O nome dele é Sal Grosso Eu já falei Salgado O Sal Grosso Sal Grosso Para você aí também Da tua emissora Que Deus abençoe você Também a TV Canal 15 Maringá Com JB Mariano Toda a nossa região aqui JB Mariano Um beijo Um abraço Todo especial Para você também Também o Zé Volumão Gente TV Braga Brasil Londrina Com o Zé Volumão Um abraço Para vocês tudo E o programa Do José Valimão É da sexta-feira Às 20 horas Vocês também Não podem perder Porque é um programasta Também Ele faz a festa É bom demais Agora Se vocês Lá de longe Mais longe Do que eles vieram Ou bem mais perto É só você fazer O que eles estão fazendo Aqui ó É só você ligar 998 20 25 23 Ou seja 99 51 25 23 Liga Participa Fala comigo Fala com o Luiz Caro E venha Mostrar o seu trabalho Mostrar a sua alegria Tudo o que você faz Para agradar a mim E o público E o mundo todo Venha aqui Cantar com a Dirce Mariani Porque é bom demais É bom ou não é? É ótimo É ótimo Então Esses garotos Verem de Gravataí do Sul Rio Grande do Sul Vem de longe Muito longe Mas vale a pena Tem que gostar Tem que gostar De cantar E tem que gostar Da Dirce Mariani Também Isso é muito importante Mas que bom gente Mas me fala uma coisa Vocês estão fazendo Estão fazendo show Para aquela banda lá Está arrebentando por lá Olha Em função dos acontecimentos Que Aconteceu Trágicos A natureza Ela Ela impõe Coisas ao ser humano Que não respeita De certa forma Mas a gente Não está fazendo show Atualmente Estamos só divulgando trabalho Por questões até De custo operacional Porque envolve Banda Ensaio E nós estamos vivendo Um momento Trágico Então a gente respeita O sentimento do gaúcho Claro E nós nos Nos incluímos Nessa Como é que se Como diria Nessa luta Pela recuperação Do estado E nós fazemos parte Assim como Bons gaúchos Fazemos parte Dessa corrente E levamos A nossa alegria Não podemos deixar De cantar Até para amenizar Um pouco O sofrimento Do povo Mas é uma maré Forte Que veio Mas é uma maré Também que já está Devagar Amançando E saindo fora Aqueles que perderam Está na mão de Deus Também Deus sabe o que faz Sabe o que fez Poderia ser eles Como poderia ser nós Qualquer um Então a gente Só tem que agradecer A Deus Por aqueles Que ainda restaram E agradecer a Deus Para Deus Botar esses pessoal Num bom lugar Onde eles merecerem E aqui nós Enquanto está vivo Vamos tocando barco Vamos tocando programa E vamos fazendo A alegria do povo E a nossa também Claro A gente faz o que gosta Exatamente A vida continua É igual passar fome Você não quer comer Mas eu quero Então eu vou comer Bem assim Mas é muito bom É muito gostoso E vocês nem sabem também Como estou feliz De você vir cantar No programa E caminhar tão distante De verdade De verdade A recíproca é verdadeira É bom demais É muito bom A gente tem vários De lá Que já veio aqui Depois eu mostro Para vocês O telefone Que veio aqui Então a gente Fica muito grato Com vocês E com os outros Porque a distância É longa E tem que gostar Do que faz também Isso é muito gostoso Então agora Nós vamos cantar Mais uma Vamos lá Porque você cantou Só duas até agora Ah, mas vamos Cantar mais então Podemos cantar mais uma Claro, vamos cantar Eu deixo você Cantar mais uma Tá bom então Vamos lá então Então lá Vamos que vamos Vamos O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Arque o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ter No lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor Nesse instante Eu te amo E não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Olha, me mata de uma vez Que eu quero ver Tortura de amor Ninguém merece, né? Ninguém merece A tortura de amor, né? Porque será que todas as músicas Que é amor Tem um sofrimentinho pro meio, né? É Um vem e dá um empurrão Outro vem e empurra de vez Empurra de vez Derruba na sarjeta Derruba Quando começa a ficar bom Outro vem também E acaba de inteirar Ah, é complicado, viu? É complicado Mas eu estou mandando um abraço Aonde quer que alcançou O Mato Grosso do Sul Toda aquela região Abraço do Luar Sertanejo Dirce Mariane pra vocês aí Mandando abraço, carinho Beijo pra todos vocês No Mato Grosso do Sul, hein, gente? Todo lugar Também na Viraí Pro professor Ô professor, um beijão pro senhor, né? Tudo de bom Que o senhor seja muito feliz, né? Que a gente também Que tá feliz Com a cidade da Viraí Que a gente é bem acolhido aí também Que Deus abençoe A cada um de vocês, né? Vocês tem algum recado pra dar? Algum abraço? Algum beijo? Alguma coisa? Eu gostaria de dar um recado Pra todo o pessoal lá de Gravataí Cachoeirinha, né? Que é a nossa região Ao nosso produtor, o Adriano Que é o que produz as nossas músicas E é o, na verdade É o terceiro integrante da dupla Johnny César, tá? Adriano Grande abraço Que é proprietário lá do Estúdio Mídia, tá? Forte abraço pra vocês Pra Patrícia também Tá vendo, Patrícia? Meu carinho especial Eu quero mandar um abraço especial também Pro Adilson Ramos Fãzaço Assiste o programa Olha, ele é um baixinho Mas é um baixinho Ele é muito parecido Sabe com quem? É um deles no banquinho Não, mas ele é muito parecido com O Solimões, né? Isso Bem parecido Olha, é Eu não sei não Mas é muito Bom, quem sabe, né? É muito parecido Adilson Abraço pra ti Domingos Alves Parceiro de composição Grande abraço Johnny César pra vocês E já que a gente tá na sessão dos abraços Também Um abraço pro nosso grande fã Que é o Júlio Do Jargues Compressores Júlio, tamo junto sempre Obrigado por tu estar sempre prestigiando Cara Os nossos vídeos e as nossas músicas Tá bom? Essa vai pra ti, meu amigo Aproveita pra abraçar Porque aqui não paga nada É tudo de graça Aqui é bom, né? É 0,800 Ah, eu queria fazer um registro Nós estamos com Nas nossas plataformas sociais Nós atingimos mais de 3 milhões e 800 mil views É? Tem um clipe Um único clipe já ultrapassou 620 e poucos mil Que maravilha Estamos chegando lá aos pouquinhos A gente de Johnny César vai chegando E você tá muito feliz, né? Eu sinto que você tá se sentindo bem Eu estou muito, assim, feliz mesmo Tô com o astral pra cima Tá, e vocês dois, como disse Se casaram bem pra cantar, né? Não, não Porque lá não quer que falo Não, ele é casado com a esposa dele E eu casado com a minha Não tô falando com a música Tá, a música Tá, uh, que alívio Que alívio Não é porque a gente viaja junto A gente fica no mesmo hotel Mas a gente... Não no mesmo quarto Não, aí não Até já ficamos no mesmo quarto É, mas ele ronca muito Então tivemos que... Ele é roncador? Meu Deus Ixi, aí estragou, hein? Aí tem um com os pés, outro pra cima É, não, não É um quarto bem longe do outro De preferência Ah, meu Deus do céu Mas que bom, né? Então, eu também mando o meu carinho O meu abraço especial Pra todos os seus amigos Que vocês falaram aí O Luar Sertanejo Dobra de abraço pra vocês E carinho Onde quer que alcance Onde quer que vai Mandando um abraço O carinho lá pro exterior também Onde quer que vá pra vocês Aí de longe Tá bom, meu povo? E vamos cantar mais Porque eles cantando Alegra a mim E a todos vocês Vamos cantar? Vamos mais um, então Vocês estão tão felizes Que eu quero vocês Felizes, cantando e dançando É isso aí Vamos embora Vamos que vamos Eu não sei se foi sonho meu Tudo aquilo que aconteceu Numa noite de festa e poesia O seu corpo tocou no meio E o meu coração percebeu Que o amor vinha em forma de poesia Magia Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar E quer amar Se apaixonar E na dança peguei sua mão Nós rodamos pelo salão E no peito meu coração já sabia Que o amor vinha que o amor vinha pra ficar Que eu tinha que me entregar Que a força do amor era quem vencia E te queria E te queria Foi uma festa Num baile em algum lugar Nossas vidas se uniram Por um olhar De vidas se uniram no meu olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixona Foi uma festa Num baile em algum lugar Nossas vidas se uniram no meu olhar Nossas vidas se uniram por um olhar De vidas se uniram no meu olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar E quer amar Se apaixona Foi uma festa Num baile em algum lugar Nossas vidas se uniram Por um olhar De vidas se uniram no meu olhar Que bom, que bonito, que gostoso Vou mandar um abraço aqui De coração cheio de alegria Pra Marlene de Orofino, Minas Gerais Um abraço pra você Marlene Que Deus abençoe você E todo o povo aí de Orofino, Minas Gerais Tá? Que tudo que seja bom e belo pra vocês E festa bastante Também para o Roque De Jabaquara Jabaquara, São Paulo Roque Pra você Um abraço, um beijo Pra toda a tua família Tá, meu querido? E meu muito obrigado Por você estar sempre ligadinho No luar sertanejo Também eu quero mandar Pra Jorandir de Maringá Jorandir, um abraço Pra você aqui da nossa cidade, né? Que Deus abençoe você E toda a tua família, Jorandir Que Deus proteja você Também pro José Carlos De Sarandir Nossa cidade vizinha Um beijo bem gostoso Pra vocês E o nosso abraço E o nosso carinho Todo especial Gente, a música Tá muito gostosa Tá boa E vai ficar melhor ainda Porque agora vocês vão cantar Vão ficar aí cantando E eu num pezinho lá E outro cá Eu volto já já Mas vocês vão ficar cantando mais uma Tá bom então Tá bom assim? É isso aí Aí quando nós voltar Na próxima Vocês já lembram O que vocês têm Com recado pra dar Pra não esquecer O trabalho, tá? Tá bom Combinado? Combinado Então, minhas amigo Ó Eu vou só refrescar ali um pouquinho Tomar água gelada Eu volto já já Com muito mais É um pezinho lá E outro cá Não saia daí não É já já Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existiria a ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Direito Enquanto existiria a ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Atenção cantores de todo o Brasil, venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariane Liga, fala com Dirce Mariane, fala com Luiz Carlos e venha participar É muito gostoso e é muito bom estar aqui Muita música, boa prosa e o melhor pra você Ligue agora pelo WhatsApp, código diário 44999512523 Programa Luar Sertanejo Soluços profundos revelam a minha alma Você, roxo e mal de minha vida, é que me faz chorar Você beija a flor dos meus sonhos, flor da primavera Hoje quem me dera ser uma ave para te buscar Você é meu sonho bonito, sonho colorido Você, dor divino Que aos céus preciso clamar Deus, esse amor é minha vida Eu perdi tempo ao tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Você é meu sonho bonito, sonho colorido Você é meu sonho bonito, sonho colorido Você é tão divino que aos céus Preciso clamar Deus, esse amor é minha vida Eu perdi tempo ao tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Deus, esse amor é minha vida Eu perdi tempo ao tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Eita, coisa bonita. Eu falei que ia ali e voltava logo e voltei. E voltou. Porque quando tem coisa boa e bonita, a gente não pode demorar, né? Tem que ser rapidona. Está tudo bem com você? Tudo bem. Vem cantar essa música aí, tem que ver se está tudo bem mesmo. Tudo bem, tudo bem. Essa música aí, ela é uma homenagem nossa ao Christian, né? Que semana passada, dia 19, nos deixou, né? E isso emociona muito, porque sempre Christian Ralf foi um ídolo e uma referência pra nós. Muito. Nós mesmos já gravamos, Johnny César, já gravamos várias músicas covers do Christian Ralf. Então, fica esse sentimento, né? Ele fica. E muito grande, e uma perda muito grande pra música sertaneja. Com certeza. Então, a gente, Johnny César, deixa sua homenagem pra Christian. A gente gosta da música, a gente prestigia, a gente sabe o quanto que é valiosa pra gente, né? E é valiosa praqueles que exporam e largaram a gente, né? Exatamente. Então, a gente sente mesmo, com certeza a gente sente. Mas a gente sentia, a gente sente, mas enquanto Deus tá dando vida, vamos nós aproveitar. Porque se não nós aproveitar agora, nós tá na reta também. Exatamente. Ai, ai, ai. Contagem regressiva. Muito bom. Tem algum recado? Aproveita. Trabalho, telefone de vocês. Isso. Quem quiser contratar Johnny César, área 51, né? 984-03-7319. É só querer, ó, vocês viram, né? São profissionais, estão prontinhos. Estão esperando vocês pra quê? Pagou, levou. Levar eles pra fazer a festa na cidade de vocês, na prefeitura, na igreja. Onde quer que esteja um gostoso lugar de festa, leva ele. Pro sítio, pra roça, como diz, pro campo. Gente, onde for, onde pagar ele vai, porque ele vai mesmo. Não precisa pagar muito, só um pouquinho assim já leva ele. Sim, cafezinho, cafezinho. É um cafezinho, assim, pra ficar sem tomar um café, né? Só pra isso. Mas, gente, eles estão prontos. Então, são profissionais, estão cantando no programa Luar Sertanejo. E eu passo pra vocês, porque cantou aqui. Eu falo que tá pronto, porque tá pronto, né? Então, é só vocês convidarem e levar pro mundo todo. Onde vocês quiserem, no interior e no exterior. E também aproveita pra você mandar um beijo, um abraço. Eu, né? Sim. Eu, lá pro Sérgio Reis. Ah, sim. Você pensa que eu esqueci que você falou ali no meio do caminho. Ah, nós tivemos uma surpresa muito agradável. O Sérgio Reis nos mandou uma mensagem. Inclusive, nós queremos retribuir o carinho que você dispensou pra Johnny César, Sérgio Reis, nosso ídolo. Tá bom? E eu quero aproveitar e mandar um abraço também lá pro pessoal no Rio Grande do Sul. Lá na fronteira com a Argentina. Lá o João Luiz, a Dona Maria, são fãs. E eles acompanham o seu programa, sabia? Acompanha? Claro, eu passei o link pra eles lá. Olha. Ó, e vários elogios. Ai, meu programa todo mundo. Nossa, que eu sou boa, bonita, coroa e gostosa. Linda, linda, divina, maravilhosa. O nosso abraço lá pra São Francisco de Assis. Beijão pra você. Dona Anaíra. Ô, Dona Anaíra, ó. Beijão pra senhora. Vem visitar nós aqui, é gostoso. A Dona Anaíra, em março, vai completar 90 anos. Olha, tá ganhando de mim já. Olha. E não perde um baile. Olha. Vou lá com ela pra me ensinar. Que maravilha. Fernando, Fernando Guarize, Bruna Guarize. Abraço a vocês. Todo carinho. Tá bom? Tá bom. Então, agora, vamos mandar essa música que vocês vão cantar agora, próxima, pra Dona Anaíra, né? Dona Anaíra. Dona Anaíra, que vai aniversariar. É. Vamos mandar um abraço pra ela e vamos mandar a música pra ela? Essa vai pra senhora, Dona Anaíra. Pra senhora. Pra senhora ficar mais nova do que eu. Vamos que vamos, gente. É bom demais. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você. Mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir com a saudade. Mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Tá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim ou sobrevivendo no mundo sem paz. Tá um vazio no peito, uma coisa ruim. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você. Que a vida é melhor sem você. Mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir com a saudade. Mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Tá um vazio no peito, uma coisa ruim. Tá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim ou sobrevivendo no mundo sem paz. Eu tenho feito de tudo pra me convencer. Eu tenho feito de tudo pra me convencer. Eu tenho feito de tudo pra me convencer. Dessa solidão Ou venha logo e me tire Dessa solidão Programa Luar Sertanejo Tá bom demais, tá lindo demais, tá gostoso demais O que eu posso fazer com vocês agora? Sabe o que a senhora pode fazer? Você pode fazer com nós Convidar pra numa outra ocasião Nós poder vir mostrar o nosso trabalho de novo De novo Sim, não sei quando Mas quando a senhora sentiu saudade do Johnny Cesar Mas saudade eu sinto De meus amigos cantores todo dia Isso é muito bom saber Todo dia eu tô com o celular na mão Olha o fulano aqui Nós vamos ficar muito honrados No dia de novo seu programa Eu trago você de volta Claro, se eu estiver viva Estando aqui fazendo o programa Eu trago vocês, por que não? Vai estar, se Deus quiser E ele quer Mas também quero mandar um abraço Pro meu amigo aqui de Maringal Ceará Ele é meu amigo A gente se gosta bastante Se vê bastante Fala bastante Fazer uma festa bastante Ceará Um abraço, um beijo Bem carinhoso Da Dirso pra você E pra toda tua família, tá? Tua esposa Teus filhos Que Deus abençoe vocês Também eu quero mandar um abraço Pra Curitiba Pra Maria Lúcia Vera De Curitiba Que Deus abençoe vocês Tudo de bom pra vocês Tá, minhas lindas? Que Deus proteja vocês Onde quer que vocês estiveram Também eu quero falar aqui Pra vocês aqui, ó Quero mandar um abraço Mais uma vez Pro Alex, né? Lá da TV Rix de Cascavel Um abraço pra você Tudo de bom Que vocês tenham Mantenham bastante força Pra aguentar nós também, né? Também eu quero mandar lá Pro Silvio Paulo Silva também O meu carinho todo especial Tô esperando você Ele vai vir na minha casa Esse cara Ele vai me dar trabalho Escuta só Ele vai ver O que eu vou fazer com ele Então um beijo Bem carinhoso pra você Tá, meu amor? Também pra O Sal Grosso Tudo de bom pra você Sal Grosso Aquele abraço pra vocês Pro JB Mariano O meu carinho especial Também Aquele abraço pra você Ei, mundão, véi E o Zé Volumão também O meu abraço E meu carinho pra vocês Tudo de bom pra vocês Todos esses pessoal Que eu falei É os nossos Nossos amores Do nosso programa Que acompanha a gente E leva vocês Pra tudo quanto é campo Isso é muito bom Isso é bom, não é? Isso é bom demais Gente, como falou o Johnny Na música anterior A gente quer agradecer Ontem a gente teve Uma surpresa muito legal De um vídeo Que o Sérgio Reis Postou em todas as redes sociais Elogiando o trabalho Do Johnny César Obrigado, Sérgio Reis Mais uma vez E essa música A gente vai dedicar pra ele Que é um grande artista E um artista Que a gente Com certeza Aqui no Rio Grande do Sul Nós que somos gaúchos Temos muito respeito E admiração pelo Sérgio Reis Tá bom, Sérgio? Obrigado, meu amigo Eu lembro do Sérgio Quando ele começou a cantar Que leção de papel Quando ele vinha aqui Pra Maringá fazer show Era nova também Eu ia no showzinho dele Era showzinho na época Hoje é um baita dan show Mega show Você viu como é? É isso aí Quero te ver, Sérgio Reis Tenho vontade de te ver agora, viu? Já que você tá coroa também Tô pra nós se lembrar É bom demais, não é? Foi muito bom Eu lembro quando ele vinha aqui Pra Maringá Nossa, era festa pra nós Eu era meninona, né? Sim Você vê? Ele tá velho Eu não, imagina Posso mandar um abraço? Pode Edmundo Marli Lá no Rio Grande do Sul Praia de Imbé Abração do Johnny César pra vocês Sei que vocês são nossos fãs Abraço Olha, um abraço do Luar Sertanejo Pra todos vocês também, né? E outra, não é só quando eles estão aqui Que vocês têm que ouvir Assistir o Luar Sertanejo Quando eles não estão Vocês têm que estar mais ligados ainda Pra gente ver Isso aí Pra vocês verem a gente Não é mesmo? Vamos lá? É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Depois de muito tempo acordado Já cansado De tanto sofrer E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te vejo E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num culto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é maravilhoso Amor, como é maravilhoso Muito lindo, muito gostoso, muito bonito Obrigado Muito bom Muito obrigado É gostoso quando a gente vê o cantor cantando Assim, com aquela vontade de cantar Com aquele amor, com aquele carinho, né? Então tudo que vem de dentro Que sai pra fora do coração aqui, ó É bom demais, né? Porque o nosso coração canta Vocês sabem disso Porque ele fala Exato O coração fala É verdade Então, eu falo Porque eu já tive experiência Então, quando ele canta Que a gente solta pra fora É a alegria que a gente solta pro povo O povo recorre com amor Com carinho Pra quem gosta de música E pra quem não gosta também, né? Aqui é assim Gosta ou não gosta Tem que gostar Vai, vai, vai Nós procuramos cantar também com a alma Com o coração Porque nós procuramos entregar o nosso melhor cantando E tentando encantar você que nos acompanha É verdade Porque a gente tem que ser feliz Quem vem nesse ramo tem que ser feliz, né? Tipo assim, às vezes eu tô lá na minha casa Eu tô lá na rua Eu tô brava, eu tô nervosa Mas aqui eu tenho que ser feliz Eu vou trazer tristeza pros outros Não, vamos passar Vamos contagiar a alegria Puxa, aqui que eu gosto mais de aprontar Posso mandar mais um abraço? Pode Quer lembrar agora? Fabiano Corrêa Ele tá lembrando um por um Ricardo Seu Raul Dona Maria Abraço pra todos vocês Aí de Cachoeirinha Rio Grande do Doce Ó, um beijo de Cachoeirinha Isso Ele vai falando e vai lembrando Sabe, a gente já deu 500 abraços aí, né? Quando ele chegar lá na casa dele e fala Faltou É, mas tem um detalhe 500 ou mil abraços O abraço é bom, faz bem e é de graça Não tá pagando nada, né? Você que pensa, ó Você vai pagar pra mim Exato Não vai sair de graça, não Tá bom Você pensa bem Certo Ai, meu amor Esse é o momento que nos dá muita alegria Porque é descontraído Eu, sinceramente, tô me sentindo como se estivesse em casa Então, mas aqui você tá em casa Obrigado E mesmo assim eu falo pros nossos amigos Venha fazer o que esses meninos estão fazendo aqui, gente Venha mostrar o seu trabalho Que você canta bonito Que você gosta Que você quer crescer na vida Venha aqui Aqui é um programa de oportunidade Eu tô dando oportunidade pra vocês Venha Vocês não tão pagando nada Venha cantar aqui Não importa a distância Importa que você Tá fazendo o seu nome Tá você fazendo o seu nome Então, venha aqui Porque aqui todo mundo que passou aqui Até hoje não teve a reclamar Então, espero Que você venha fazer o mesmo que ele está aqui, né? O nosso telefone tá na telinha É só vocês virem Agora A gente chega uma hora que a gente tem que ir embora, né? Tem que dar adeus Tem que partir Oh, meu Deus Ó, tô até com lágrima no olho já Passa rápido É emoção Passa rápido, né? Passa rápido Eu já tenho o olho meio de sapi Toda vez que a gente vem aqui Ela chora com as nossas músicas, cara Não tem jeito Mas dá pra chorar, ué? Mas eu acho que é É muito sentimento, né? Ah, contradições Acho que ela chora Com pressa que nós vamos embora de uma vez Imagina Você tá pecando você falar isso É, claro Então, desculpe Não, não vou desculpar, não Me ofendeu Gente, mas é brincadeira mesmo, né? Tem mais algum recadinho? Aproveita que nós vamos embora Disso, eu quero agradecer a toda a produção Eu quero agradecer os câmeras aí O rapaz da técnica O nosso amigo Luiz, né, cara? Ador Luiz, mais uma vez te agradeço Por a gente estar sempre fazendo essa parceria aí E a gente do Rio Grande do Sul Quer mandar um forte abraço pra ti Pra Disso, cara Tá bom? Eu vou abraçar todo mundo do Rio Grande do Sul Obrigado, Disso Eu vou te proteger a todos vocês A cada cantinho do Rio Grande do Sul Que Deus olhe por todos vocês aí Tá, meu povo? Amém Tudo de bom É bom demais, né? Muito Bom demais, né? Bom demais, bom demais e não quer ir embora Então, não Você tá contando ir embora, né? Não, eu não Por mim, podemos cantar mais Eu fico cantando mais umas 20 músicas aqui De tanto que eu gosto desse ambiente aqui Eu também gosto Eu gosto da farra Eu gosto de divertir A gente quer agradecer também a todo o Brasil, né? Pelas doações ao Rio Grande do Sul Que foram muito importantes pra nós E as orações E as doações E o que eles receberam Tudo que eles receberam nós agradecemos Exatamente E o que ficou por meio do caminho, eu não sei Eu não tava lá Aí tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Mas foi tudo que pôde entregar, foi entregado, né? Isso Graças a Deus Agora, eu tenho que agradecer vocês mesmo De coração Corpo e alma e coração Que não tem dinheiro que paga Só Deus Não é? Deus que paga a vida de vocês Vim na estrada Correndo risco Vim cantar aqui no programa A gente pede, ó Os meninos tão vindo Que Deus tome conta na estrada, né? Eu não fico comentando com os outros Eu penso pra mim, sabe? Eu quento assim Ah, eu vou pedir pro fulano Não, eu penso pra mim, pra ele, né? Então eu agradeço vocês de coração O meu carinho todo especial O meu beijo todo especial, tá? Você também Que Deus abençoe vocês Amém Um beijo pra esposa de vocês Por liberar vocês de vir aqui A tua família, tá? Que continue liberando Se ela não sabia cantar Ela vem também que ela canta E canta também Tá bom? Tá bom E Deus abençoe vocês Até a próxima, se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser, né? Obrigado E eu quero agradecer Minhas amigos, meus amigos Lá de casa Onde quer que estão Onde quer que estão De longe ou de perto No interior ou no exterior A gente volta na próxima semana Se Deus quiser E ele assim quer Gente Fica com Deus Porque com ele Eu vim E com ele eu volto E fica com os meninos Que vai ficar cantando Mais uma pra vocês Tchau, gente Fui Até lá Até a próxima Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você demonstrou Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Eu vivo a implorar Eu vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Minha Deus Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não te aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chega Chega minha vez Chega minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não te aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei E mais uma vez Este foi o programa Luar Sertanejo Que agradece a sua audiência Em qualquer parte do Brasil E também do mundo E estará de volta A semana que vem Com uma nova apresentação E lembrando que Os nossos artistas Que você acompanha diariamente Aqui no Luar Sertanejo Através do Luiz E da apresentadora Disse Mariane Também está aberto Para que você possa Levá-lo ao seu espetáculo Ao seu show A sua festa E com esta última indicação O Luar Sertanejo Além de agradecer A sua audiência Vai ficando por aqui Até a semana que vem Paulo Silva E convidados